O que? O que? Olha... Oh, desculpe... Olha, tem mulher... Você não acredita nisso? Tem mulher no Facebook Falando sobre eu Falando... Falando... Meu português é falso Eu pareço um paraguaiano Falso Meu cabelo é falso Meus óculos é falso Isso é besteira Meu blud eu uso ontem de seleção de Brasil Nike é falso Meu ouro é falso Meu dente é falso de quente Presta atenção a tudo isso sobre eu Olha... Presta atenção... Com novela Marieta Tá? Presta atenção... Novela Marieta Tá? Não de mim Ok? Eu não fiz nada com ninguém Então... Para... Desculpa... Então... Para de Pá... 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 Parte de mim Presta atenção a novela Marieta Ok? Saindo... Esse domingo começar a filmar Saindo... Nove de Abril Presta atenção a novela Marieta Esses atores fabulosos Ok? Atores de Jairo Sanchez, Renata Lima, Natália, prestem atenção de atores de novela, Roger Romário, pode ficar falando sobre, ok, então, eu vou clarificar sua fofoca agora, meu cabelo, verdade, Hay-Ban, verdade, vinte, ouro, platino, diamante, verdade, ouro aqui, pa, 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 verdade, ok, e, perigoiano, perigoiano, meu descendente é de noreste do Brasil, por meio de algum jogador, eu vou falar mais tarde, eu não vou falar agora, porque eu não quero todo mundo atrás de mim, tá bom? E meu português, perfeitamente eu falo em português, perfeito, ciumento. Desliga o canal, eu vou terminar, desliga o canal.